Os jovens de 21 e de 22 anos foram presos suspeitos de praticarem assaltos a casas. Foi apreendido ainda um adolescente de 16 anos que, segundo a polícia, tem participação nos crimes. Com ele foram apreendidas buchas de maconha e munições de pistola .40, de uso restrito. Foi abordado junto com os dois maiores e ele tentou evadir no momento da fuga e dispensou uma porção de maconha e munições de uso restrito. Os dois indivíduos presos são suspeitos de praticar assaltos a residências em diversas regiões de Juiz de Fora. A polícia civil representou pela prisão preventiva deles e a justiça deferiu. Já o menor está sendo investigado por participação nessa quadrilha. Ele já foi apreendido outras vezes, mas foi liberado por ser menor. Os suspeitos agiam com violência e, além de roubar, agrediam as vítimas. Eles adentravam na residência, rendiam as vítimas, amarravam, agrediam as vítimas, usavam de violência física e subtraíam diversos pertences. Para a polícia, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha. O grupo é do bairro Vila Esperança 1, na zona norte de Juiz de Fora. Juntos, eles têm mais de 60 passagens por vários crimes. Os três juntos tomam 62 passagens policiais. Eles cometeram tráfico de drogas, porte de armas, homicídio, tentado, consumado, lesão corporal, ameaças, diversos crimes. De acordo com as investigações da polícia, o adolescente é suspeito de ter cometido um homicídio e uma tentativa de homicídio só neste mês. Ainda hoje, deve ser pedido o acautelamento dele para a vara da infância e juventude. Dois maiores e o menor. E desses maiores, um está envolvido como mandante de dois homicídios, um consumado no dia 4 de dezembro e um tentado no dia 11 de dezembro. E o menor seria o executor do crime. Essa execução a título de disputa por tráfico de drogas na região. E como conversado com a doutora da Roubos aqui, eles praticamente realizavam essas condutas deletivas patrimoniais com intuito, acredito, que para financiar o tráfico de drogas deles ali. E essas mortes são em decorrência da disputa por tráfico de drogas. Então, o maior já está com o pedido de prisão preventiva pela Roubos. Nós também já representamos pela prisão, num dos inquéritos consumados, pela prisão do Cezinha, tá certo? E o do menor, nós estamos pedindo o acautelamento e vamos entregar ele agora, na hora do almoço, à vara da infância e juventude, justamente por estar reconhecido nos dois casos, tanto do consumado quanto do tentado.